Se você está insatisfeito com a situação que vivemos no nosso Brasil, no Rio Grande do Norte, vote em alguém que vai provocar mudanças. Eu sou militar da reserva, sou general, tenho experiência na área civil também, serviço público, porque fui secretário de segurança em dois estados durante quase sete anos. E nós podemos sim mudar essa maneira de fazer a gestão pública no Brasil. Nós temos compromisso com a verdade, compromisso com a honra, com a ética, não nos vendemos e sabemos ser firmes como gestores. Talvez isso esteja muito em falta no Brasil hoje. Os gestores procuram trabalhar muito mais com a camaradagem e a bondade e não com a firmeza, com aquilo que precisa realmente ser feito. O Brasil precisa enxergar isso daí e fazer com que as mudanças venham a acontecer. Agora, se você está satisfeito, aí por favor, aí eu não posso questionar a sua satisfação. Agora, grande parte dos brasileiros hoje, quando são entrevistados, dizem textualmente, nós não aguentamos mais corrupção, violência, insegurança e esses desmandos, essa falência no princípio da autoridade pública. O general é o seguinte, a política está devastada, está todo mundo satisfeito com a política. Qual seria o seu diferencial para os outros políticos que estão aí? Eu acho que a primeira coisa no diferencial nosso é, nós carregamos muito organização e muito ordenamento, que algumas palavras podem ser traduzidas como hierarquia e disciplina. Organização e ordenamento fazem falta para qualquer empresa que queira se sustentar no mercado. Então, vamos organizar e vamos colocar debaixo de ordem. Esta talvez seja a grande, o grande diferencial de uma gestão com militares no poder. E acima de tudo, a gente também precisa entender que nós temos que trabalhar a educação. Os jovens hoje estão muito mais vulneráveis à violência e vulneráveis à desocupação do que estavam antes. Infelizmente, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente para poder protegê-los. A violência nas escolas, a violência nas ruas hoje, gera a maior incidência de mortes, de homicídios, exatamente nos jovens entre 15 e 27 anos de idade. Então, nós precisamos priorizar mais a proteção dessa juventude, colocando dentro da sala de aula em escola integral, com um enquadramento disciplinar também dentro da escola e fazendo com que eles possam valorizar o papel do professor, valorizar a obediência e com certeza absoluta quem lida com disciplina, quem trabalha e entende o que é disciplina, ele acaba depois sendo um bom profissional. Veja um jogador de futebol. Quando você vê um jogador de futebol que é um bom jogador, ele é disciplinado, ele tem horários, ele obedece à alimentação, ele faz os treinamentos e procura aperfeiçoar a capacidade técnica dele. Então, suas palavras finais agora para esse evento que está acontecendo hoje, com o jovem, que é o principal veículo hoje, né? Nós não fazemos para os adultos, para os mais velhos, fazemos para o jovem, que é o nosso futuro. Então, qual a mensagem que você faz para os jovens hoje? Ao longo de 63 anos da minha vida, eu nunca quis entrar na política porque eu sempre achava que eram para políticos. Mas depois de nove anos de reserva, eu cheguei à conclusão de que esses políticos que estão no poder são incompetentes. E, claro, alguns se envolveram com o crime. Então, quem se envolve com o crime é bandido. Então, nós cansamos disso daí e resolvemos entrar para fazermos a política e mostrarmos que é possível fazer a política na forma clássica, na forma tradicional, nos outros países, sem roubar, sem corrupção, com seriedade, trabalhando com a verdade. Eu tenho netas e, por causa delas, eu peço o seu voto para nós mudarmos essa realidade do Rio Grande do Norte e do Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.